Bom dia pessoal, hoje vou fazer um tapete com pétalas, vai ser duas flores assim, vai ter um círculo no meio, vou mostrar aqui o que vai para fazer essas pétalas, tem que pegar retângulo de 10 por 13, daí riscar que ele fique com 11 por 6, daí pego e corto o retângulo de 11 por 6, só que eu deixo ser maior o tecido, e aqui ele está 11 por 6, esse meio aqui, só que eu cortei ele maior aqui, 13 por 10, daí eu cortei esse aqui 11 por 6, daí só arredondei as pontas aqui, ó, daí já deu certinho para fazer aqui, ó, e sempre tem que deixar maior, que daí é melhor para costurar, ó, daí risca aqui, passa a costura que depois vai recortar, então eu vou fazer 14 desse aqui, só que a parte da frente é esse de bolinha aqui, e atrás pode ser qualquer tecido, só que eu ponhei mais ou menos da mesma cor, porque se aparecer uma pontinha, daí não fica feio, e daí aqui vai ter dois, deixa eu mostrar aqui, esse aqui tá cortado com 20, 22 por 22, aqui já até redondei um pouquinho, daí esse círculo aqui vai ser de 20, ó, e daí também vai sobrar os lados, daqui é melhor para costurar, ó, e aí faz um círculo aqui, fazer dois desse aqui, então, 14 desse e dois círculos, eu já vou fazer esse círculo aqui, então, daí tá duplo o círculo aqui, ó, aí, ó, agora eu vou passar a costura toda a volta aqui, bem em cima do risco, ó, daí agora eu recorto e deixo mais ou menos de um centímetro em toda a volta, vou fazer duas dessa aqui, daí eu vou dar uns piques aqui na, em toda a volta dele, agora aqui eu puxo uma parte e corto só um lado do tecido aqui, ó, depois eu vou acertar ele bem ali, vou passar ele com o ferro, agora eu vou costurar essa pétala aqui, então, aqui daí a gente dá um retrocesso no começo e no final, para ficar bem firme, bem em cima do risco, daí vai ter 14 dessa aqui, daí 7 para cada flor, ó, aqui vou passar também uma costura, vou fazer mais um só para mostrar como que é. Agora eu vou costurar esses tecidos aqui na base, ó, a base é de 80 por 49, daí eu risquei o meio aqui, certinho, daí esse pedaço aqui que vai bem no meio, que é cor salmão, ele tá 20 de largura por 50, vai aqui no meio, daí de cada lado vai ser usado um pedaço de 32 por 50, dois pedaços assim, ó. Então, vou ter que costurar primeiro esse aqui bem no meio, para depois costurar essas duas partes aqui. Eu vou começar nesse meio aqui, vou dobrar bem certinho para ver onde é o meio dele e vou encostar aqui no risco aqui. Eu vou costurar primeiro essa parte aqui agora. Agora eu vou costurar essa outra parte aqui em cima aqui e depois a outra para cá, ó. tá bem certinho aqui. Tá bem certinho aqui. Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou colar um lado, vai ser assim, o outro vai ser pra lá, ó Aqui no meio não vai ter pétala, só pra cá E daí a gente encosta bem nessa emenda do tecido aqui, ó, a primeira pétala Aqui pode passar um pouquinho, ó Eu não quero que fique muito encostado aqui, dá até pra ir mais, ó Faz o acabamento, né, até aqui a gente baixa mais Ó, três pétalas pra cada lado, dei uma aqui no meio E agora eu vou usar essa cola pano também, pra deixar colado aqui E aí 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 E daí já não precisa ficar trocando o fio, ó, daí põe o avesso do tapete, o direito da faixa com o avesso do tapete. Aqui ainda vou dar uma acertadinha, ó, porque se eu deixar a faixa bem grata, ó, tá meio tortinha aqui. Agora só falta fazer a costura nesse amarelo aqui, ó. Olha que lindo que ficou, ó, se fizer essa parte aqui maior, assim dá pra pôr na mesa também, é bem bonito. Um beijo pra todos os inscritos, desejar um bom começo de semana, que hoje é segunda-feira. Que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo. Tchau!